É a minha vez de fazer história. Eu vou criar estratégias jamais pensadas e melhorar o que parece perfeito, refletindo e construindo novos conhecimentos. Eu quero me conectar com o futuro e navegar em espaços reais, produzindo alta tecnologia e soluções globais, ousando e superando os desafios na velocidade do século XXI. Eu sempre vou tentar algo novo e melhor, sem medo de experimentar. E se eu errar, eu vou me levantar e tentar de novo até acertar. Essa é a melhor lição dos nossos pioneiros que guardam comigo. A paixão infinita por empreender. 1818. É a minha vez de fazer história. 1318. É a minha vez de fazer história. Errou que está fazendo morte talvez. Não precisa ser внимando.